Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, olha quem tá aqui comigo, minha princesa Camila, do Molde Chloe, são 56 centímetros de muita fofura, essa loira gotosa, gente, toda vermelhinha, toda linda da mamãe, e com ela que eu vim gravar hoje. Vim gravar aqui na minha sala, escolhi um local um pouquinho diferente, porque esse vídeo é um pouco especial, eu vim gravar falando sobre a minha querida amiga e cegonha, Cíntia Santos. Nas fotos a seguir, eu vou estar mostrando um pouco do trabalho dela, que foi realizando os sonhos de várias mamães adultas, como crianças, que sempre tiveram o sonho de ter uma riqueza dessa, uma riqueza como essa, a arte reborn, pra si, né? E gostaram do trabalho dela, encomendaram, e aqui nas fotos a seguir, eu vou estar mostrando bebês que ela já fez, que ela já entregou, e também bebês que ela tenha pronta entrega pra vocês. Lembrando que se você tem um sonho, desejo de ter pra você um bebezinho, seja você adulto ou criança, se você quer dar de presente pra sua filha, pra sua sobrinha, pra uma amiga, pra sua mãe, pra quem você quiser, né? Vou deixar na descrição do vídeo o contato dela, a fanpage dela e também o Insta, né? Princesa. Essa da bebê aqui é do molde Chloe, né? E foi rebornada por ela. Ela tem braços 3 quartos e pernas inteiras, né? Tem fotos, tem outros vídeos meus que tem ela de roupinha curta, de macacão curto pra vocês estarem vendo. E logo vou estar fazendo um ensaio fotográfico, um novo ensaio fotográfico dessa fofura aqui, tá bom? Então, meu carinho super especial pra você, Cíntia. Agradeço muito sua amizade, sua dedicação, tanto como amiga, como cegonha. Você é maravilhosa, dedicada, educada. E esse vídeo é especial pra você, tá bom? Meu super beijo, meu e... Manda... Peraí que ela vai mandar beijo. Manda com essa mão aqui, filha. Beijo, tia. Gente, antes de eu seguir com o vídeo, eu já falo pra vocês deixar o like, tá bom? Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. E quem é aqui de casa, do canal, já deixa o like também, tá bom? Ah, e também não esquece de ativar o sininho das notificações, gente. Pra quando eu postar vídeo, vocês serem avisados, tá bom? Então, vamos ao vídeo e fala pra ela. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!